Finalmente chegou aí no Disney Plus o primeiro e o segundo episódio de WandaVision, a guardada série da Marvel que começa a fase 4, finalmente, depois de um ano sem termos nada da Marvel. E aí já levantou algumas teoriazinhas aí, né? Então a gente vai bater um papo sobre o que a gente achou desses dois primeiros episódios e tal, mas também essa teoria aí em cima aí da Agnes, que poderia ser uma bruxa aí do universo da Marvel. A gente vai falar sobre isso aí depois da vinheta. Então, vou começar falando aqui, eu sei que eu vou estar discordando, vocês vão estar discordando de mim, mas eu gosto de discordar, tudo tem que ser ao contrário aqui. Mas eu confesso pra vocês que eu gostei dos dois primeiros episódios, claro, gostei mais do primeiro, eu achei que o segundo foi um pouquinho mais do mesmo, assim, mas eu gostei, assim, tipo, vamos ver o que vai dar. É um episódio ok, né? Eu, claro, tava esperando um pouquinho, um pouquinho mais, mas eu já tinha uma ideia, uma noção que ia começar desse jeito, mais devagar, uma coisa mais introdutória, que ia ter essa referência, bastante referência dos sitcoms, então eu já tava meio que preparada pra isso. Mas agora eu quero ver o que vai acontecer, o que vai rolar, né? Porque parece que a história agora vai começar aí, vai começar a engatinhar aí a partir do terceiro episódio, né? A gente já vê aí que muda um pouco aí a década, a gente já vai pro colorido, sai do preto e branco, então, na minha opinião, assim, eu gostei. Achei meio bobinho, mas eu acho que algumas coisas aí a gente vai comentando, tem fundamento, sabe? Não tá ali por bobeira. Eu acho que, assim, a gente tem que prestar muita atenção aos mínimos detalhes, assim, sabe? Deve ter muita coisa escondida, até mesmo acho que eu vou reassistir esses dois primeiros episódios pra... Prestando atenção em todos os detalhes, né? É, exatamente. É, já fica o aviso, já fica o aviso aí, a gente não falou no começo, mas vai ter, vão ter pequenos spoilers aqui sobre os dois primeiros episódios, né? Então, lógico, não vai ser muitos, mas vai ter. E aí, Pedro? Eu acho que fica muito clara a qualidade da série, né? Isso, ela não é impactante, eu diria isso. Ela não é impactante pra quem tá acostumado com Marvel, super-herói. Mas a qualidade de texto, a qualidade de tudo é muito boa e você consegue sentir que a todo momento tem uma referência escondida atrás do que eles estão falando, do que eles estão fazendo. Isso é evidente. A gente só não sabe, tipo, não são todos os detalhes que a gente consegue ver. Alguns que a gente quer comentar aqui, né? A gente conseguiu perceber e faz muita refeição. Eu não sei se a série está enganando a gente de propósito, que daí a gente vai comentar aqui, talvez apareça, ou não, né? Que é a... E eu acho que também vale a gente dar uma contextualizada no que a gente imagina que realmente tá acontecendo. Porque, diferente de algumas teorias que estavam jogadas na internet, a série, ela começa no sitcom. Ela não tem um pré fora, como foi dito, né? Que talvez tivesse. Mas a gente imagina que algumas coisas fora dessa bolha, que a gente sabe que tem, porque tem o trailer e tem os sinais aí, esteja acontecendo, né? Eu acho que valia a pena a gente dar essa contextualizada, antes de a gente falar desse personagem aí, que parece que vai ser muito relevante pra história do Vanavie. A minha visão em cima dessa série aí é que, tipo assim, eu achei, tipo, divertida, achei engraçada, né? Eu acho que funciona o humor, principalmente que é um humor bem característico dos anos 60, assim, e tal. Mas é o que nem eu comentei com vocês antes de a gente gravar aqui. Eu quero saber o porquê. Porquê de ser um sitcom dos anos 60? A Gabi me respondeu com uma teoria aí, que depois ela pode complementar aqui, né? Que eu achei legal, assim, entendeu? Mas, realmente, eu quero ver o porquê disso. Se for só, tipo assim, ah, é um sitcom. Só pra ser diferente? Aí, é, aí eu não sei se eu gostei desses dois primeiros episódios, entendeu? Mas explica aí, Gabi, porquê que seria o sitcom aí? Então, porquê que eu acho que é um sitcom? É, parece que realmente, parece não. A gente teve a certeza aí, a gente viu que realmente ela tá sendo controlada, tá sendo manipulada por alguém. É, sempre que não termina ali o primeiro e o segundo episódio, você vê a televisãozinha ali, você vê que tem uma mão, alguém desligando a TV e tal. Então, eu acho que, assim, ela tá sendo manipulada por alguém. E ter essa referência de sitcoms dos anos 50, 60, que eram séries que nem A Feiticeira, né? Que acho que todo mundo deve conhecer o clássico da Feiticeira. Que tinha uma personagem que era perfeitinha, que vivia num mundo fantasioso, né? Que queria ter, se destacar, que queria ter... Não sei destacar, mas eu acho que ela queria pertencer a alguma coisa, sabe? É, ter tudo aquilo que ela sempre quis ter na vida dela ali. Viva a vida tranquila, calma, com o amor dela. Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Então, tipo, parece que, assim, colocar ela nessa dimensão, nesse contexto mais fantasioso, tranquilizaria ela, sabe? E conseguiria manipular ela mais fácil. Então, ele tá dando tudo que ela quer. Ela tá dando visão, que é uma pessoa que ela perdeu, né? Que é o grande amor da vida dela. Então, ele tá dando ali pra ela. Tá dando, tipo, uma casa, uma vida, uma família, um casamento, né? Tipo, assim, A Feiticeira, ela tem poderes. Então, ela quer ser uma pessoa normal, né? Ela quer conseguir viver normal entre as pessoas. Então, eu acho que, assim, eles trazerem esses sitcoms, faz essa brincadeirinha com isso, assim, sabe? Só que você começa a perceber que a coisa tá perdendo um pouco o controle. Que tem alguém ali que tá tentando tirar ela dessa fantasia, desse mundo que, às vezes, pode ser que não exista, como pode ser que exista, né? Então, eu acho que esse fato, assim, de mostrar também a televisão ali, mostrar que ele tá, quando ele desliga ou quando rebobina, né? Tipo, vamos rebobinar, vamos fazer de novo a cena, né? Que nem acontece no final do segundo episódio aí. Que ela olha e fala assim, não, então vamos rebobinar, não deu certo. E, realmente, mostra que ela tá no controle total da parada, entendeu? Exatamente. E mostra que tem alguém tentando salvar ela também, né? Como a gente vê muitas vezes aí. Que começa a dar aquele, que nem a gente tava comentando, parece Matrix, né? Falha no sistema, assim. Aparece alguma coisa colorida. Aparece alguém ali no rádio tentando falar com ela. Tentar falar, Wanda, quem que... Dê-nos uma pista, né? Por favor, quem que tá fazendo isso com você e tal. E, às vezes, nem ela sabe. Eu acho que ela tá tão perdida nessa fantasia aí que... É, a minha teoria, digamos assim, em cima disso, porque, que nem o Piero falou, a gente já viu que tem uma bolha, realmente, física ali na parada, né? E, ao que me parece, todo mundo que tá ali pode ser pessoas reais mesmo. Ela está num lugar físico, de repente tomou um bairro mesmo, nessa realidade dela. e, tanto é que, por exemplo, a Mônica Rambo, que entra como é Geraldine, né? Uma personagem dela, uma coisa assim o nome, não lembro. E... E acho que ela tinha acabado de entrar, porque a hora que a Wanda se apresenta, ela, ah, eu sou a... Geraldine? Tipo assim, ganhou o personagem ali. Então, eu acho que essas pessoas que estão perguntando de fora, tentando interagir e falando assim, quem é que tá fazendo isso com você? Porque eles não conseguem entrar no lugar. Talvez eles tentaram com a Mônica e falaram, putz, perdemos o controle da Mônica também, entendeu? E o que pode ser, é justamente ela, de repente, aparecer como um perigo, que pode aumentar, pode expandir, pode tomar o controle de todos aqueles lugares onde eles não conseguem realmente agir. Porque senão era fácil eles, se for um lugar físico, eles entrar, chegar e tirar ela lá e falar, não, vem pra cá, entendeu? Eles realmente acho que não conseguem interagir nessa realidade dela. Inclusive, o local, o local que ela deve estar deve ser um lugar, não um local preparado só pra ela, isolado. Por quê? Porque tomou um bairro ali mesmo. A gente vê um helicóptero, esse helicóptero com certeza é civil, sabe? Um pequenininho que ele cai, alguém deve estar, colocou ele, ele se distanciou um pouquinho, que não deve ser muito, e caiu lá. Então, a gente imagina que a Wanda, em algum momento, acionou essa bolha, porque a gente sabe que é uma bolha pelos trailers ali, e pelo final, né? Uma bolha onde a realidade em volta daquilo, em volta daquilo, se distorce pra esse sitcom, né? A gente sabe que tem pessoas em volta monitorando, e pelo que a gente vê na série, a gente vê que eles estão tentando entrar em contato com ela através de rádio. Inclusive, eu acho que aquela voz no rádio me parece muito a do Jimmy Woo, né? O cara que tava lá no Homem e Formiga, né? Que já garantiram que ele vai estar. É um policial, né? É, e me pareceu muito a voz dele ali. Então, ele... Faz todo sentido deles tentarem entrar em contato com ela através dessas transmissões que de rádio consigam chegar ali distorcidas, né? E talvez até com pessoas que é esse caso ali que o Marcelo tá comentando, da pessoa entrar, só que daí a realidade em volta dessa pessoa, ela adquire um personagem ali, né? E do sitcom, eu imagino que a gente seguiria a linha do quê? A Wanda, ela sofreu tanto na vida, tanto desde o início. Se você pensar, tudo que ela nunca teve foi ela, que ela nunca conseguiu é se encaixar em algum lugar. Ela nunca... Ela nunca teve um lugar pra ela onde ela olhou e ela fosse um personagem, tivesse uma vida minimamente boa. E, cara, o sitcom não tem nada mais amigável do que o sitcom, tá ligado? E a feiticeira ainda, né? Que é uma personagem que também, todo momento, tá tentando se encaixar, provar, né? Ser alguém, né? Então, isso seria, digamos assim, uma maneira, talvez, dela se proteger, mas isso já abria a brecha pra outros personagens. que... a gente... a gente... a gente... É, da realidade dela ali. Putz, sangue não tá contemplado no sitcom. Não é pra aparecer no sitcom. A hora que um certo personagem quase morre, e a companheira dele não consegue assimilar que ele tá morrendo, isso é o quê? Isso é a mesma magia de realidade ali, não consegue, tipo, não, ela foi feita só pra se divertir, pra fazer as coisas normais. Quando o marido dela tá morrendo, ela não consegue assimilar. Isso é interpretação, né? Ela não consegue assimilar que ele tá morrendo, ela só fala, para, para, para. Daí quando volta, tudo, sabe, se encaixa magicamente. E agora, parando até pra pensar, agora que você comentou essa cena específica, eu parei agora pra refletir uma coisa aqui. Às vezes é a Wanda que tá enforcando a pessoa sem querer, e alguém tá falando pra ela parar, entendeu? Tipo, porque ela tá tão presa ali naquela fantasia, naquela realidade ali, que ela não tem controle do que tá passando. É, ela fez, tipo assim, o cara tava enchendo o saco demais, tipo, sai daqui, cara. Ou tentando fazer alguma coisa, e ela tentou enforcar sem querer. Não faz sentido. Não, não, faz sentido, porque não é a primeira vez, mas assim, quando algo começa... O que que eu senti? E como eu falei, como a qualidade da série é muito, eu acho ela muito bem produzida, não me parece que eles passam as sensações erradas, parece que é a intenção deles. Quando algo começa a sair, uma força que não é a Wanda consciente toma e toma alguma atitude, sabe? Como, por exemplo, alguém começa a fazer uma coisa errada, a pessoa sente uma dificuldade. Quando tudo dá errado na festa, algo muda a cabeça deles, eles falam, nossa, que incrível, a sua promoção tá garantida amanhã. Não foi ela que fez. Tipo, ela não fez assim, ó, colocou a mão e falou, muda. Não, alguma coisa, então talvez, seja... Mas, no final do segundo episódio, ela faz conscientemente isso. Isso. Não, não quer aquilo. Volta e cria uma outra realidade. Então, isso que a Gabi falou sobre talvez ela fazer... Eu não acho que ela... Talvez ela tenha pensado na hora, tipo, tô enforcando, mas sabe essa coisa? Falou assim, não, ele tá fazendo... Não, inconsciente dela, né? Sabe, deu um... E outra coisa também que vocês comentaram, do personagem lá, quando a Mônica Rambo aparece lá, que ela fala o nome da... Que eu esqueci o nome da personagem que ela fala, eu tô achando que também ele, ele, né? Eu tô supondo ele, porque, sei lá, parece ser um homem por conta da mão e tal, que aparece desligando lá. Posso estar errada, pode ser uma mulher também. Mas não falar a pessoa, né? Pessoa que pode estar manipulando ela, também deve estar criando essa história, esse mundo, no momento, sabe? Então, tipo, a Mônica, às vezes, pode ter aparecido e ele pode ter falado bem assim, tá, que nome que eu vou dar pra ela? Sei lá, tipo, por isso que às vezes dá essas falhas, sabe? Ele tá, tipo, manipulando em tempo real. Então, ele, tipo, tá tendo que lidar com essas pessoas, que estão tentando ajudar e, ao mesmo tempo, tentando manipular ela. Então, às vezes, pode ser isso também, sabe? Que dá essas travadas, dá essas paradas e, tipo, não, peraí. Né? Essas falhas também. E, pra mim, assim, vendo todo o material do trailer, pra mim, eu já, eu tinha apostado que eles poderiam resolver essas paradas do sitcom em, sei lá, um, dois episódios. Pra mim, agora, eu já posso dizer que a Wanda vai ficar a temporada toda, né? Presa nisso. Presa nisso, né? Presa no sitcom. Com a galera de fora tentando agir. Talvez lá no final tenha algum acontecimento, né? Sei lá, no último episódio, não seja. Mas que eu digo, o arco todo talvez seja assim, com as pessoas de fora e, pra mim, a parada mais importante que daí a gente vai chegar na Agnes, né? Que é o que a gente vai falar sobre ela aí como tá no título do vídeo é que o visão por algum motivo talvez por ele ser uma cópia, né? Da consciência dele e realmente não ser o backup ali não ser uma criação da Wanda de repente essa pessoa pegou esse backup e introduziu ali pra deixar ela mais controlada só que em algum momento o visão vai acordar como a gente vê, né? Ele sobrevoando ele começa a estranhar tudo aquilo ali ele... E a partir desse momento eu acho que ele de certa forma ele começar a ter controle ele pode começar a acordar outras pessoas como ele faz com a Agnes né? Ela tá vestida de bruxa ele encosta nela ela acorda e... e ela fala ah, eu tô... tô morta? Eu falo, não, por quê? Porque você tá e aí ela, tipo assim ela começa lógico, não tipo 100% estou sei o que tá acontecendo mas as pessoas podem começar a estranhar a interagir e eu acho que a partir desse momento que vai ser a... a... um meio deles começarem a tentar salvar porque a Agnes já puxando né? então sobre o assunto ela... dizem que ela é a Agatha Harkness uma bruxa das HQs e até você pegar o Ag... da Agatha e o Harkness o final, né? Agnes ou é uma referência ou é um bait ou é uma referência ou é pra enganar a gente ou é pra iludir a gente né? não é, Carinha cria teorias de bruxa dá uma risada de bruxa ou não brincando com a gente ou é ou é ou é porque pode ser também né? pode ser só que nas HQs ela é uma pessoa que ajuda muito a Wanda a controlar os poderes a desenvolver a guiar digamos assim e pode ser que ela esteja lá dentro já desde o início com essa tentativa de tipo não putz ferrou ela criou não eu vou entrar lá e vou salvar já desde o início por isso que ela está desde o início e lá desde o início ela perdeu o controle o Visão começar a trazer ela de volta e ela começar a influenciar na Wanda ali e eu ainda diria ainda diria uma aposta minha aqui que não vai dar certo que a Wanda vai pirar teremos o filme vai perder o controle mas o filme do como é que é o Doutor Estranho essa é a outra linha em que a própria Wanda seria a vilã não se diga a vilã mas ela seria um perigo porque já que a gente colocou a situação que ela está numa bolha qual que se você pensar qual que seriam os perigos reais para o mundo essa bolha começar a crescer de alguma maneira engolir outros lugares a gente sabe que o poder da Wanda isso nos filmes na HQ é óbvio mas nos filmes é muito é uma joia do infinito ali e talvez até esteja crescendo não seria nada bizarro isso ou pior ela pode tipo assim como a gente já viu em outras HQs talvez se ela morra ela possa sei lá apagar a mente de todo mundo ou matar todo mundo num raio absurdo e óbvio que a S.H.I.E.L.D. as Wards deve estar preocupado com isso caramba nós temos literalmente uma bomba aqui que a gente não faz ideia do efeito só que é grande a gente sabe que é muito grande é isso que você comentou de estar evoluindo o poder dela era tipo assim a gente viu lá desde o início que ela chegava perto das pessoas dava uma coxichadinha ali a pessoa ela criava na mente uma realidade então imagina que ela está fazendo isso com várias pessoas ao mesmo tempo ali você mostra realmente como evoluiu o poder dela e pensa na evolução no primeiro filme que ela aparece ela chega na pessoa e fala na cabeça e ela empurra algumas coisas no último filme ela segurava o Thanos de um lado e uma joia com o outro é verdade isso foi no Guerra Infinita no outro ela solou solou o Thanos tipo na moralzinha tá ligado? na moralzinha então o poder dela vem evoluindo num nível numa tipo assim num gráfico ali se você pensar de uma hora pra outra né tipo puf vamos colocar tipo apresentar a personagem tipo pá poderosa não você vê que ela vai gradativamente ela vai crescendo foi bem de boassa então se essa história se passa um ano depois cara o poder dela tá tipo voando tá ligado? então assim essa personagem talvez seja uma tentativa sabe também não dá pra mandar um agente ou melhor eles devem ter tentado a Shiro devem ter tentado mandar um agente só que às vezes precisa de alguém com conhecimento mágico capaz de entender como é que funciona aquilo mas safo né e igual o Marcelo falou às vezes eles podem montar até uma equipe lá dentro pra tentar fazer ela acordar sem que ela pire sem que tipo ela perca a cabeça nisso juntamos essa teoria com o que a Gabi falou de alguém já tentando atiçar ela sabe às vezes pode até ser ela que criou isso mas tem alguém ali tipo vai sabe vai exatamente alguém se aproveitando dela tá se aproveitando no momento frágil dela pra conseguir o que que é eu tenho certeza assim tipo tá muita coisa pode ser ela criando que nem vocês falaram que ela tinha aquele poder de poder sussurrar ou só de poder controlar que pode ter evoluído bastante só que é nítido que tem alguém ali que tem mais alguém não é só ela entendeu eles não iam colocar aquelas cenas ali no final mostrando que tem alguém desligando na TV controlando com controle tipo mostrando um controle remoto gente controle remoto já tipo controle né tipo mano não ia ter nada disso à toa né que nem eu tava comentando aqui com mais uma vez não é produção tão boba a ponto de colocar um elemento só por exatamente que nem a gente tava conversando aqui antes só faltou a luzinha aqui fala gato termina que eu puxo é então que nem a gente tava comentando antes né sobre algumas cenas que aparecem que nem a cena da mágica lá todo aquele negócio no palco não ia ter toda aquela cena lá à toa eu espero né eu espero porque senão ia ser um desperdício não foi não foi pra rir não foi pra rir falando sobre mágica né sobre ah olha aqui vamos desaparecer olha a pessoa surgiu aqui cara alguma explicação deve ter entendeu por isso que eu falo deve ter muita diferença mágica de verdade não é assim mesmo né tipo tem uma hora que ela fala que você fala putz cara essa frasezinha aqui ela ela é uma indireta aí que tá ela é uma indireta pro pessoal que tá ali só que talvez ela seja uma indireta pra tipo mágica de verdade não é assim sempre tem sempre é de é falso tá ligado tá e é de mentira sabe legal legal o que eu o que eu lembrei aqui é da propaganda que eles passam propagandas né no meio e a segunda propaganda o Hydra todo né na cara ali no relógio Strucker né que é o a marca do relógio então tipo assim por que que a Hydra tá ali entendeu voltemos a Hydra de volta é por isso por isso que temos a Sword é é por isso que é nossa é bem isso ainda a Hydra controlando o tempo ali ainda no relógio ali e tal é pra mim eu acho que essa pessoa que tá controlando ela de alguma coisa já ficou meio pra mim ficou meio claro que alguma ligação com a Hydra entendeu alguém deve estar tirando vantagem querendo tirar vantagem eu na minha concepção o poder é dela mas alguém tá tirando vantagem alguém descobriu como como tirar vantagem dela e tá ali e o pessoal tá em volta tentando não fazer essa personagem talvez seja ali o centro da questão mágica ali pra poder ajudar ela e cara as referências são muito claras ou é claro que é ela ou é bait porque não tem nome igual fantasia igual tudo isso aí e esses dois capítulos foi um capítulo bem mais de apresentação e eu acredito é introdutório né como eu comentei foi a introdução tipo jogamos ali estamos nos inserindo eu acho que vai ter mais dessa bolha fora que é o que tem no centro eu também acho eu acho que assim como a gente passou já pro mundo colorido saiu do preto e branco eu acho que agora é agora vai começar a trazer eu acho agora que a história vai começar dar uma andada sabe tipo assim óbvio vai ter uma enrolaçãozinha ali porque a gente tá indo no terceiro episódio tem muita coisa ainda pra rolar são nove episódios no total né então eu não estranharia se o próximo episódio ser alguma coisa de começar fora da bolha começar antes disso e explicar como chegou até a bolha eu não duvidaria que eu acredito que esse momento vai acontecer é que se não for agora pode ser que em breve for agora esse momento do tipo como acontece aonde ela está e puro acontece é sempre tem aquelas comédias assim que para você entender como eu cheguei até aqui precisamos voltar duas semanas no tempo seria bom seria engraçado ainda mais sendo referências com sitcoms eu não duvido que não tenha isso sabe pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa assim ainda mais se eles estiverem usando sitcoms referências de sitcoms de cada década né então tipo assim ali os dois primeiros episódios que a gente assistiu ali que eram mais antigas era aquele tipo mesmo era aquela pegada as séries daquela época né os sitcoms daquela época então agora talvez entrando no mundo colorido vai trazer referências de sitcoms dessa época agora de coisas mais atuais e aquilo que a gente comentou uma vez se provou verdade pelo menos uma vez quando ela sentir que a coisa não deu vai para uma década para frente sim tá ligado e a gente sabe que isso vai acontecer pelo menos mais três vezes é e ela vai ficar realmente consciente como a gente vê no trailer ela manipulando conscientemente mudando ali ela tipo mudou e ela ficou meio uau tá mudando ela não sabe não viu que foi ela que mudou é talvez tenha feito a primeira vez por isso que também tem essa parte mais bobinha assim mais sabe tipo inocente no começo também porque ela tá ali tá boba ela não tá sabendo de nada ela não tá como se ela estivesse aprendendo ainda né a partir do momento que ela vai evoluindo vai aprendendo que ela vai que nem vocês falaram né que ela começa a controlar ela lá daí vai começando a ficar mais inteligente talvez sabe tipo e mais ameaçadora talvez né exatamente vai ficando mais tenso talvez é então beleza eu acho que esses dois primeiros episódios serviu muito bem para ter essa base ficamos com muito mais perguntas do que respostas gosto disso também espero que entreguem as respostas né e que a Agnes eu acho que é a ponte tipo a ponte para tudo ali sabe a chave de que vai levar talvez a solução desses problemas aí esperamos beleza é né é verdade também tem essa possibilidade de ter ligação com o vilão eita nós são mais teorias mas isso eu achei legal para tudo mesmo e a gente vai estar fazendo sempre tipo assim sai o episódio na sexta a gente grava sábado de manhã aqui e já sai né no próprio sábado aí esse vídeo de opinião aqui então todo sábado até o último episódio de WandaVision a gente vai estar comentando aqui beleza se você não é inscrito no canal aproveita se inscreve agora deixa o seu like aí comenta aí embaixo o que você achou e quais são as suas teorias também né e pode ter certeza que no final dessa série a gente vai gravar podcast também então já tem os links embaixo na descrição se inscreve acompanha lá o nosso podcast segue a gente no Instagram nas nossas redes sociais e é isso aí ficamos por aqui é só é então beleza valeu galera até a próxima Tchau